Bom então, velho, a gente chegou em um lugar que a gente só depende da gente, a gente está na melhor situação possível, porque eu confio em cada um de vocês aqui pra isso, e eu confio na gente pra isso, então é só a gente mostrar o que a gente vem fazendo até agora, a gente continuar o que a gente vem fazendo até agora, que essa liga é nossa, mano, então... 1, 2, 3, GO EM DEZER!